Nesse mundo de ilusões onde passamos nossos dias Não posso ser quem eu sou Minha vida se confunde em meio a cena vazia De ódio e de amor Onde se convence o povo a comprar o que não precisa Meu Deus, onde é que eu estou? Se você passar a casa, por favor, meu bem, avisa Quero esconder o meu mundo Posso sofrer, posso chorar até cair Mas essa noite, amor, eu vou morrer de rir Posso sofrer, posso chorar até cair Mas certos dias eu me encontro aqui Foi sem amor onde eu estou No mundo de ilusões, escondo as emoções Atrás de um computador Contado no banheiro, já com os olhos vermelhos Eu tento esconder minha dor O bem que eu queria era estar na Bahia com você Não existe um fim, não existe um fim Não existe um final, sem energia, sem carro, sem correria Colhendo frutas no meu quintal Posso sofrer, posso chorar até cair Mas essa noite, amor, eu vou morrer de rir Quero viver, fazer um som e distrair Pois sem amor, vejo que estou Procurando encontrar uma direção Nesse mundo de ilusão só Espero que não caminhe entre a multidão Surdo e muda, sem visão Finge em não prestar atenção Qual questão, amor da sate, pela manipulação E por mais que eu tente, é sempre diferente O que a alma sente, o que a mente tem Pouca gente entende, pouca gente entende O que é relevante Ultimamente tão distante, mais descrente do que antes Fez esse povo ignorante nesse instante Pessoas brilhantes crescem nas favelas No instante, ideias brilhantes morrem atrás de telas Nas novelas, num anúncio de TV Moritores que amenizam dores, falsos amenizadores Procuro me dar mais de tempo, quem sabe Procuro esfriar minha cabeça, esfriar fundo, quem sabe Além do mundo, eu me iludo, fico Esqueço de tudo, num momento eu só penso De fazer um som pra viver Fecho os olhos pra não ver Permito não perceber A fria da urbana, a fé humana Mordo que voa semana Tempo que engana, cidade que estona Sistema que espanha, sua palma de dana Se eu me desligasse até por dia Enxergar mais na Bahia Eu e você, sendo abençoado por um novo dia Parece até ironia Hoje ser só nostalgia Que preenche espaço No meu peito eu arco nas vazias Dias de agonia Distância de dia A mente cria na melancolia Mil filosofias me alivia Mesmo que por pouco tempo a dor beneficia Hoje o sofrimento virou poesia Posso sofrer Posso chorar até cair Mas essa noite, amor Eu vou morrer de frio Quero viver Fazer um som e distrair Pois sem amor Vez o que estou Num mundo de ilusões Escondo as emoções Atrás de um computador Tocado no banheiro Já com os olhos vermelhos Eu tento esconder minha dor Meu bem, o que eu queria Era estar na Bahia com você Não existe um final Sem, sem energia Sem carro Sem correria Colhendo frutas No meu quintal Mas letras No meu quintal Obrigado.